O que é que um sorriso tem que outros não têm? O que é que uns olhos têm que outros não têm? O que é que um sorriso tem que outros não têm? O que é que um sorriso tem? O que é que um sorriso tem que outros não têm? O que é que um sorriso tem que outros não têm? O que é que um sorriso tem que outros não têm? O que é que um sorriso tem que outros não têm? O que é que um sorriso tem que outros não têm? O que é que um sorriso tem que outros não têm?